O sindicato promete acionar a justiça em defesa de trabalhadores demitidos do Depasa sem receber os direitos trabalhistas. Reportagem na tela, balança! O sindicato dos urbanitários vai buscar na justiça o dinheiro das rescisões dos trabalhadores que foram demitidos do Depasa. Com a reversão do sistema de água passando para a prefeitura de Rio Branco, esses trabalhadores foram mandados embora sem receber seus direitos trabalhistas. Dos 198 técnicos, apenas 158 foram recontratados pelo Saerb através de uma empresa terceirizada, mas deixaram para trás a rescisão de anos de trabalho para o Depasa. O sindicato acredita que só entrando com uma ação na justiça, o governo do estado vai repassar o dinheiro que é de direito desses trabalhadores, que eram responsáveis pelo funcionamento das estações de tratamento e distribuição de água. Os que conseguiram ainda vir para o município, como os que ficaram desempregados, não receberam indenização nenhuma. Pegamos o contrato, já passamos para o advogado do sindicato, ele está estudando lá para ver a possibilidade de ajuizar para aqueles que queiram fazer ações, que essas ações no caso teriam que ser individual. Ao mesmo tempo, o sindicato se prepara para começar uma queda de braço com a prefeitura. Os trabalhadores efetivos do Saerb, cerca de 130, correm o risco de ficarem de fora do reajuste de salário que foi prometido pelo prefeito Tião Bocalon a todos os servidores. O sindicato se prepara para mobilizar esses trabalhadores em um grande movimento.